Olá e comercizeiros, nesse vídeo eu vou mostrar um recurso novo, um gráfico muito importante que acaba de sair para o RP Bling, que é a curva ABC, que é em função da curva de parede, eu vou explicar isso tudo para vocês. Então não só vou mostrar dentro do RP Bling esse recurso, como vou ensinar para vocês como montar, como funciona uma curva ABC, o quão importante é para que todo mundo que trabalha, na verdade com qualquer coisa, mas no varejo é essencial que você entenda o que é um parede, o que é uma curva ABC e a importância disso para que a gente possa entender como que funciona o nosso mix de produto, de venda e tudo isso tudo é muito importante. E como eu falei, eu vou mostrar no Excel para vocês como você pode montar o seu próprio gráfico, como você pode interpretar o seu gráfico e como que isso vai te ajudar a trabalhar bem melhor dentro do e-commerce. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixe de inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Lembramos que temos cupom de desconto para o RP Bling que te dá 4 meses grátis. O cupom é hashtag, tem que pôr o hashtag, hashtag Unicanal04, também vai estar aí o cupom na descrição. Então toca a vinhetinha e bora para o conteúdo desse vídeo. Então pessoal, isso aqui é uma curva clássica, curva ABC clássica. Isso aqui serve não só para vendas, mas para tudo que você possa imaginar. Uma série de aplicações, mas vamos focar aqui na principal para a gente que é vendas. O que a curva ABC te ensina? Ela diz que 20% dos seus itens são responsáveis por 80% das suas vendas. 30% dos seus itens são responsáveis por 15% da sua venda. Ou seja, esses 50 primeiros por cento aqui dos seus produtos são responsáveis por 95% das suas vendas. E a curva C diz que 50% dos seus produtos, os produtos curva C, são responsáveis por apenas 5% da sua venda. Isso aqui é uma coisa muito louca. Como que o pareto pode ser aplicado em qualquer coisa? E se você for analisar as empresas, bate o valor bem próximo. É claro que nunca vai ser exatamente 80%, 95% e 100% aqui, correspondente a 20%, depois 30% e depois 50%, mas você vai ver que é um valor bem próximo. E entender isso é de suma importância. Então tem gente, ah não, o seu trabalho com curva A. Não existe isso. Se você trabalhar só com 10 produtos, que você julga essa curva A e fizer um pareto desses 10 produtos que você trabalha, dentro dele você vai achar a curva A, a curva B e a curva C. Então você vai ver que metade desses 10 produtos seus vão ser responsáveis em torno de 95% das suas vendas e a outra metade por apenas 5% das suas vendas. A curva ABC não adianta encontrar a lei, é uma coisa muito louca, ela funciona mesmo. Tem dois tipos de curva ABC que a gente pode trabalhar, por quantidade ou por valor. Eu gosto sempre de analisar as duas, a curva ABC por quantidade, quantidade de itens vendidos e a curva ABC pelo valor de faturamento das vendas. E eu vou mostrar aqui para vocês como a gente constrói primeiro uma curva ABC e depois nós vamos fazer então a análise da curva do Blinger. Nós vamos puxar e vamos explicar tudo como é que funciona e como você pode inclusive tratar e fazer gráficos com ela. Vou ensinar tudo para vocês o passo a passo aqui no Excel. Abrindo aqui o Excel então, vamos fazer um exemplo, vamos falar dessa empresa que eu citei, que ela tem só 10 produtos. Então vamos pôr produto 1, vamos pôr um pouco mais de produtos aqui, produto 15. E aí vamos supor que do produto 1 essa empresa vendeu 200 unidades, do produto 2 ela vendeu 160 unidades, do produto 3 ela vendeu 100 unidades, do 4 80 por exemplo, do 5 ela vendeu uns 30, do 6 ela vendeu 25, do 7 ela vendeu 24. É claro que aqui provavelmente meu percentual não vai bater muito legal porque eu estou inventando isso aqui e a lei é a lei da natureza. Na empresa tem certeza que vai bater. Aqui eu estou inventando os números só para a gente ver, mostrar como você constrói uma curva aí. Então suponha que o resto aqui ele vendeu tudo um só. Então o que nós vamos fazer para montar uma curva de pareto? Nós vamos pegar aqui o total. Aqui nós estamos fazendo por itens vendidos, não por valor. Poderia ser por valor também. O total deu 641. Então quanto que 200 representa de 641? Nós vamos pegar é igual a 200 dividido por 641. E aí nós vamos travar essa célula 641 para que eu possa puxar ele e fazer a conta toda certinho. Então eu vou clicar aqui F4. Ele vai aparecer esses dois dinheirinhos aqui entre o G para ele travar essa célula. Então ele me deu aqui em percentual. Vamos pôr uma parcela, vamos pôr percentual aqui. Vamos puxar aqui até o final para ele fazer a conta até o final. Então esse aqui é o percentual que cada um desses produtos aqui corresponde dessa quantidade total de 641. E aqui eu vou fazer o percentual acumulado. E aí eu vou pôr que esse é igual a esse 31%. E a partir daqui eu vou somando essa quantidade anterior com o percentual daquele produto. Então esses dois juntos dá 56. Eu puxando aqui a fórmula ele vai mantendo. Então eu puxou aqui 15% mais 56 de cima deu 71. Eu vou puxar aqui até que ele dê o 100%. E aí o que seria uma curva de pareto? Nós vamos fazer uma aqui agora juntos. Nós vamos selecionar os produtos, as quantidades e o percentual acumulado. Selecionando esses três colunas juntos, eu vou vir em inserir gráficos recomendados. E ele já vai me indicar aqui um gráfico de pareto. Esse aqui inclusive chama pareto. Está vendo que está aqui no recomendado. Eu poderia usar esse aqui também. Mas vamos usar o recomendado aqui que é um gráfico clássico de pareto. Deu ok. Eu gosto de mover gráfico aqui para uma nova planilha para ficar maior para a gente ver. Então esse aqui é um gráfico clássico de pareto. Aqui ele vai mostrando os produtos mais vendidos. Quanto mais para cá menos vendidos eles são. E aqui o percentual acumulado de produtos. É um gráfico bem clássico aqui. Se a gente pegar aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Se a gente pegar aqui que até 80% ele é curva A. Então eu tenho aqui. A, 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 A. Nesse caso aqui eu tenho quatro produtos curva A. Quais produtos meus são os curvas C? Os produtos meus curvas C são até os 95%. Então seriam esses os B. E esses seriam os curvas C. Como eu falei galera, aqui essa curva vai ficar um pouquinho diferente do normal. Porque eu inventei esses números. Não são números reais. Eu inventei aqui junto com vocês. Mas só para mostrar como que a gente constrói esse gráfico em cima das informações que a gente tem. Beleza? Então esse aqui é o tal conhecido gráfico de pareto. Aqui tem a quantidade. Esse eixo do Y aqui ele mostra a quantidade. Vou até colocar aqui, adicionar hot dados para vocês verem. Aqui mostra a quantidade de cada um. E aqui o percentual acumulado aí desses produtos. Então você vai ver que alguns poucos produtos são responsáveis por uma parte gigante, um percentual gigante da sua venda. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pega essas informações do Bling. E depois como a gente trata, constrói gráfico e outras coisas. Porque aí essa mesma aula serve para quem também não usa o Bling, não usa RP ou usa outro RP. Enfim, ou para qualquer outra aplicação que você queira construir aí um gráfico de curva ABC, um gráfico de pareto. Beleza? Então nós vamos entrar aqui no RP. Nós vamos vir aqui do Bling em vendas, relatórios. E vamos puxar aqui. Esse é o relatório novo. Relatório de curva ABC de itens de venda. Ele vai pegar aqui dos últimos 30 dias. Essa conta que eu estou mostrando aqui, galera, é da minha esposa, não é minha. Então vocês não vão conseguir ver quais são os produtos aí, porque senão a minha esposa me mata. Mas vocês vão ver aqui que tem os produtos aqui. A quantidade vendida, o valor total da venda, o faturamento de cada um desses itens, o percentual desse faturamento em função da receita total, que é aquele que eu estava mostrando para vocês ali, o acumulado e pelo acumulado que ele cria a curva ABC. Então até os 80% é a sua curva A. Vocês vão ver aqui. Até os 80% é essa curva A. E abaixo, até os 95%, é essa curva B. E depois é a sua curva C. Show, galera! Então ele já te fala aqui, que é muito bom para a gente acompanhar, muito fácil aqui a curva A e tudo. Só que a gente pode pegar esses dados e tratar ele em uma planilha para a gente ver melhor, inclusive com gráficos e outras coisas que a gente queira ver. Então, por exemplo, nós vamos vir aqui e mandar exportar. Pode exportar aqui em CSV mesmo. Vou clicar aqui para abrir. Aqui, galera, nessas primeiras duas colunas, o que vocês não vão estar vendo aqui que está escrito, está o nome do produto e o SKU. Eu vou deletar aqui essa primeira coluna com o nome do produto para eu conseguir trabalhar aqui sem mostrar os produtos da minha esposa para vocês. Então, vou deixar aqui o código, o valor total, a receita e a receita acumulada. E a classificação, se é A, B ou C. Aqui, galera, ele está usando a classificação por faturamento. Não é por quantidade. Veja que o faturamento está decrescente e a quantidade não. A quantidade está embaralhada aqui. Depois nós vamos fazer a mesma curva por quantidade e ver o que muda. Para a gente fazer o gráfico, galera, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Uma dica para vocês aqui. O Bling, ele puxa aqui como ponto. Está vendo? 8.44, 8.01. E na hora de construir o gráfico, o Excel não entende isso. Então, eu vou selecionar essas duas colunas aqui que tem os percentuais. Vou clicar em Ctrl L. Ele vai aparecer essa abinha aqui. Eu vou mandar substituir. Então, eu vou localizar tudo que é ponto e substituir por vírgula. Substituir tudo. Para ele colocar aqui no formato que o Excel vai entender para eu conseguir montar a minha curva de pareto. Então, eu posso pegar essa coluna aqui, por exemplo, do código. Mais a coluna do valor total. Mais a receita acumulativa. E vou vir aqui e inserir gráficos recomendados. E aí, eu vou fazer o meu pareto real aqui. Esse aqui é o pareto real dela. Vamos ver o gráfico para ficar melhor aqui em nova planilha. E esse é o pareto. Aqui, ele dá uma jogadinha uns para baixo e para cima. O Bling faz isso. Por isso que ele não fica muito retinho aqui. Mas nós vamos fazer o nosso próprio aqui. Vamos ajustar isso aqui. Vejam como é que está a curva de pareto dela. Vejam que 80% está aqui. Mais ou menos. Estão aqui os 20% do produto dela correspondendo a 80% das vendas. E os 95%, deixa eu ver onde é que está o 95 dela. Deve estar tipo aqui. 94%, mais ou menos aqui. A curva dela está até menor que o normal. Como que a gente faz a nossa própria curva ABC, galera? O nosso próprio pareto. Só lembrando que a mesma forma que a gente fez lá. Vou até apagar isso aqui deles lá. As informações que ele puxou. Para a gente fazer a nossa própria e poder mexer. Então, vamos pôr aqui. Percentual. Percentual do total. Qual o percentual aqui desse total? Para isso, eu vou precisar do total aqui embaixo. Vou lá embaixo. Vou somar o total aqui. Auto soma. Total deu 70.116. Então, eu vou falar que esse percentual vai ser esse valor dividido pelo percentual lá de baixo. E aí, eu vou clicar no F4. Para ele colocar o dinheirinho aqui. Para ele travar aquela célula lá de baixo. Para eu poder puxar e ficar certinho. Então, eu vou puxar aqui. Vou mandar formatar a célula e vou colocar em percentual. Vou até o final ver se está certinho aqui. Beleza. E aqui o percentual acumulado. Então, esse vai ser igual a esse aqui. E a partir daqui, você vai para a fórmula. Que esse é igual a esse. Mais o de cima aqui. O acumulado. E a gente vai arrastar até lá em cima. No final, vocês vão ver que vai chegar aqui em 100%. Está vendo? Em 100%. Beleza? E aí, eu vou fazer de novo aquela curva ABC lá. Vou pegar aqui a coluna do código. Vou pegar do valor total e do percentual acumulado. Vou mandar inserir. Gráficos recomendados. Eu já vou pôr aqui o gráfico de pareto aqui já arrumadinho. Vou ver gráfico para uma nova planilha. Esse aí é o gráfico de pareto dela. A gente organizando. Pelo valor total. Vocês vão ver que aqui, mais ou menos, a gente chega a 80%. Mais ou menos. E aí, se a gente pegar os dados dela, a gente pode entender isso aqui. Esse é o gráfico dela por faturamento. Então, o gráfico dela do faturamento. O que seria a curva A? Vamos contar quantos itens tem na curva A. E aqui nós vamos fazer aqui. Só para a gente entender. Por faturamento, vamos chegar no acumulado de 80% das vendas. E nós vamos contar aqui embaixo. Ele mostra que tem 69% para chegar até 80%. Então, 69% dos itens dela são a curva A. Vamos pôr aqui já de uma vez. Curva B e curva C. Então, vamos ver agora do 81%. Pego do 80% e vou arrastar aqui até o 95%. Até o 95%. Que vai dar aqui embaixo 99 itens. Curva B dela. E a curva C vai ser o restante aqui, depois de 95. Que são 92 itens. Então, no total de itens, ela tem a curva dela. A BC vai dar um pouquinho diferente do clássico. Esse dividido por esse, F4 para travar a célula. E vamos jogar. Vamos colocar aqui como percentual. Aqui, galera. A curva A dela. Os 80% do faturamento está correspondendo a 26,54. O clássico seria 20% dos produtos. Aqui seria 50%. E aqui, 50%. Veja que a curva de Pareto dela dá uma noção aqui, mas não está muito próximo da curva teórica de Pareto. Uma das mais engraçadas, que é uma da mais diferente que eu já vi. Que deu uma mais diferente que a curva real. Mas vamos tentar analisar agora. Ao invés do faturamento que a gente está olhando. Vamos fazer aqui por itens vendidos. Então, beleza. Vamos fazer a mesma conta por itens. Vou fazer de novo aqui rápido. Para vocês entenderem a vibe aqui. Então, ao invés de somar aqui o faturamento. Nós vamos somar a quantidade de itens vendidos aqui no final. Auto soma. Vai somar tudo 1140 ali. E aqui eu vou falar que esse é igual a esse. Dividido pelo 1140 lá, que é o total. Aqui eu vou clicar no F4 para travar. Então, aqui é a formatação percentual. Vou jogar isso até lá embaixo. Clicar duas vezes ele vai arrastar tudo até lá embaixo, galera. Só explicando melhor aí para vocês, beleza? Só que aí é o seguinte. Eu tenho que fazer uma coisa antes que eu esqueci, na verdade. Antes disso aqui, dá para fazer depois. Mas o ideal seria eu ter feito antes, né? Eu vou pegar aqui esses dados. E vou mandar filtrar e classificar. Pelo quantidade do maior para o menor. Para a curva ficar certinha. Senão, a curva fica bagunçada. E agora sim, o percentual aqui ficou legal. E agora, o percentual do produto. E percentual acumulado. O percentual acumulado, como eu mostrei para vocês. Esse é igual a esse. E a partir daqui, eu ponho o que é esse mais o lá de cima. E arrasto isso até o final. Vocês vão ver que lá no final vai dar 100%. Se não der 100%, é porque você fez uma coisa de errado. Deu 100%. Então, vamos ver aqui, por itens, se a curva ABC dela deu próximo do que uma curva ABC teórica. Aqui é 20, não é 50, não é? Desculpa, aqui é 30. Eu fiz errado ali. 20, 30 e 50. Então, acumulado aqui. Vamos contar quantas células tem até chegar no 80. São 80. 80 curva A. Do 80 até o 95, são 79 aqui. 79 curva A. Eu peguei uma mais ali. Vamos, então, agora do 80 até o 95. 123 aqui. E o restante lá, depois do 95, são 57 itens. Não, está bem zoada essa curva ABC. Não sei o que ela arrumou, não. Não está normal isso aqui, não. É igual a esse. Dividido por esse. Travando com o F4. Muito louco, ó. A curva A dela está com 31%. A curva B com 47%. E a curva C com 22%, galera. Muito louco. Vou te falar assim, que eu nunca peguei uma curva ABC tão fora do padrão, que é o 20, 30, 50, né? Mas é isso, galera. E aí, eu quero montar a curva ABC desses itens aqui. Então, eu posso pegar, por exemplo, a quantidade aqui. O acumulado. Vim aqui. Gráfico Recomendados. E aqui está a curva de Pareto dela. Pode mudar o título aqui, ó. Pareto por quantidade. Vou ver para uma nova planilha. E aí está a curva de Pareto dela por quantidade. É claro que tem vários produtos aqui. Fica difícil você identificar o produto, mas só para vocês entenderem a vibe da curva, porque a curva é sempre assim. Apesar de que a curva dela, igual eu falei, não está com um número muito exato. É uma coisa muito louca, cara. Eu vou até mostrar a minha aqui, porque eu achei a dela muito fora. Vamos fazer a minha aqui. Espera aí. Vou baixar o arquivo e já abro no Excel para vocês. Então, galera, essa aqui seria a minha aqui. Eu escondi o nome dos produtos aí, né? Vamos ver como que está a minha aqui. Aqui por valor, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Curva A, curva B e curva C. Então, vamos pegar a curva A. O faturamento total aqui, ó. Vamos fazer o filtro aqui, que é mais fácil, né? Vamos fazer um filtro aqui. Vamos pegar só o que é A aqui, ó. É mais fácil. São 77A, na verdade. Vou pegar agora o que é B. São 130B. E C, 271. 130 e 271. 130 e 271. Total. Total aqui, 478. 77 dividido por 478. F4 para travar a célula. 16%. 27,56, ó. O meu está um pouco mais perto aí de uma curva padrão, né? Que aqui seria 20%. Aqui seria 30%. E aqui, 50%. Tá? Então, minha curva C está maior do que deveria, né? E está diminuindo um pouco da curva A e B aqui. A gente levando isso aqui em padrão. Mas é muito interessante a gente observar, galera. Mesmo que tenha uma variação aqui, a lógica sempre prevalece. Então, é importante você entender quais são seus produtos curva A, quais são seus produtos curva B, quais são seus produtos curva C. Seus produtos curva A é aquele que nunca pode acabar. Você nunca pode acabar o estoque. Porque se isso acaba o seu estoque, principalmente para a gente que vende marketplace, você perde o posicionamento do seu anúncio. Então, você atrapalha demais a sua operação se você deixar acabar o estoque. Então, curva A, minha dica é nunca deixe acabar o estoque. Curva B, tente trabalhar sempre com o estoque. Eventualmente, um ou outro produto acabar, acontece. Mas tente trabalhar sempre com o estoque. A curva C, eu normalmente, é uma curva que eu permito que o estoque acabe. Porque eu só, normalmente eu reponho. Ah, vou fazer um pedido. Normalmente, eu faço o pedido sempre pensando na minha curva A e B. E o C vai ali para completar o pedido. Então, C é aquele produto que você vende eventualmente. Curva A é o produto que realmente faz a sua empresa, sustenta a sua empresa, né? Porque ele é responsável por 80% do seu faturamento, 20% dos seus produtos, né? No meu caso, deu um pouco menos, 16% do meu produto. Então, responsável por 80% do meu faturamento, né? E, ah, eu esqueci o raciocínio. Esqueci o que eu estava falando. Mas, enfim, galera, ficar muito atento aí. Entender sua curva A, B, C e como trabalhar cada uma delas, né? Repetindo, não sei se eu falei agora porque eu perdi o raciocínio. Curva C, produtos que você vai deixar acabar mesmo. Que eu uso mais para montar mix. É um produto que representa 5% da sua venda, mas é uma quantidade grande dos produtos que eventualmente vende, mas vende. E aí, muita gente fala assim, ah, então eu não vou trabalhar com a curva C. Aí você vem e tira todos esses produtos da curva C. Você vai ver que vai ser formada uma nova curva A, B, C. Tá? Então, essa lei aqui é muito louca. Me conta-se que façam o seu a curva A, B, C e me conta quanto é esse percentual aqui. Então, a gente está olhando aqui o faturamento acumulado. E estamos vendo aqui quantos itens está dando para a gente ver quanto que deu o nosso, né? Então, em vez de dar 20, 30, 50, deu 16, 27, 57. Me conta aí quanto que deu os seus. Galera, aproveitando aqui o vídeo, lembrando que a gente tem cupom de desconto para quem quer usar o RP Blink, que trouxe esse novo recurso aí que já facilita demais, já te passa todos os produtos curva A, que é o produto que efetivamente você tem que estar sempre prestando atenção e nunca deixando acabar. E, além disso, a gente tem o cupom de desconto, hashtag, no canal 04, que a gente dá 4 meses de desconto no RP Blink. E o Blink está trazendo muita novidade, galera. Você liga que eu vou estar fazendo o vídeo aqui, porque tem muita coisa, realmente, muito recurso novo vindo. E eu vou mostrar aqui tudo para vocês. E sempre que possível, colocar algum conteúdo adicional, que é o que eu fiz aqui, além de mostrar lá no Blink, tentando ensinar para a galera qual é a lógica da curva ABC, como montar e etc. E se você quer se aprofundar mais no RP Blink, lembrando que a gente tem o nosso treinamento Blink do Zero. Vai estar aí na descrição as informações do Blink do Zero, que ele vai a fundo das principais funções, como trabalhar e aproveitar melhor essa poderosíssima ferramenta que é o RP Blink. Beleza, galera? Se gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Me conta aí se gostaram desse formato, ou ficou muito grande o vídeo. É melhor só ter mostrado mesmo o novo recurso aí. Se a explicação ficou boa. E me conta também como que está a sua curva ABC. Conseguiu montar aí? Ela está dentro da teoria 20, 30, 50? Ou está um pouco fora? Igual eu mostrei aqui. O meu está um pouco fora, a minha esposa foi um dos mais diferentes. Eu já fiz curva ABC de várias coisas, de várias empresas. E a dela foi um dos que eu vi mais diferentes do teórico aí, da teoria de Pareto. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.